Dizem que das garronchinhas, calibre .22, essa é a melhor que tem. Pois vejam, a garronchinha Rossi no calibre .22, de um cano só. Olhem que magnífica essa arma, muito bonita, extremamente bem acabada. É uma arma difícil de se ver, né? O caninho dela é longo, uma arma pequenininha, compactazinha, né? Cabe em qualquer lugar, antigamente o pessoal costumava levar ela dentro da bota, né? Para ir para as quermestes, bailantas, ou até mesmo para o boteco. Era fácil de carregar, fácil de esconder. E reparem bem, porque falam que ela é a melhor das 22. Olhem só a grossura da câmera dela, né? É muito grossa mesmo as paredes do cano, bem reforçada. Tem muito 357 que vem hoje em dia, que não tem toda essa parede aí para o cartucho, né? Vocês vejam bem. Olha como ela é pequenininha, parece de brinquedo na mão. Muito bonita mesmo, cãozinho, gatilho. O percursor ali, o ouvido, tudo perfeitinho, né? A tecla de abrir o cano também, muito, muito bonitinha ali. Olha como a lateralidade, reparem bem ali, no começo do cano ali, né? A robustez da câmera, né? Pouco reforçada, né? Não tem, pode botar qualquer munição ali no calibre 22 em cima, que ela aguenta o tranco dando risada mesmo. Sem fazer força. Galerinha, já quero agradecer ao nosso amigo Luke aí pela contribuição no canal. Mais uma contribuição, né? Das suas garrunchinhas aí no calibre 22. Deixar meu grande abraço a ele. Quem gostou do videozinho, por favor, deixe o like, se inscreva no canal. Vamos tornar esse canal aqui o maior canal de armas antigas aí da internet. Olha só aqui, em outro fundo, como ela fica bonitinha. O gato siamês ali tá só dando uma conferida. E reparem a coronhazinha dela. Coisa mais linda. Um abraço a todos, meus amigos, e fiquem com Deus.